Música Pegada hoje na Decathlon Morumbi. Como vocês podem ver aqui atrás, os caras montaram um tatame aqui e estão trazendo uma novidade. Vamos ter aula de Jiu Jitsu para os funcionários e uma vez por mês, talvez, ou talvez mais, o professor Cristiano, da Cristiano Faixim, vai trazer a molecada do projeto social dele para cá para fazer um aulão e fazer essa interatividade. E, poxa, e aqui do meu lado, estou com o Hugo, um dos responsáveis por esse projeto. E, pô, Hugo, como surgiu... Primeiro, como você conheceu o Cristiano, né? Acho que vamos começar por aí, daí a gente dá mais informação para a galera. Legal. Tudo bem? Beleza, galera? Tudo bom? O Cristiano, na verdade, é um grande parceiro nosso aqui da Decathlon. Então, ele vem promovendo aí, há algum tempo, os eventos de luta, de Jiu Jitsu especificamente, que é um faixa preta bem conhecido. E, aproveitando esse gancho, nós da Decathlon, estamos fazendo um dia 8 de junho agora, nível nacional, esse evento que a gente está fazendo. A gente está promovendo a prática de Jiu Jitsu para iniciantes, intermediários e avançado também, para divulgar também a nossa marca e a nossa linha, a nossa nova linha da Outchock, né? E, inclusive, o Cristiano acabou de falar ali, até te cortei, né? Desculpa. Mas, kimono, hash guard, shorts, meu, é realmente uma linha completa, né? Para treinar. Exatamente. A gente trabalha com uma linha totalmente completa de kimono, hash guard, shorts, enfim. Tudo para a luta a gente tem aqui. Legal. E essa parte de dar aula para os funcionários? Bom, você, deve ter sido um dos que teve ideia, porque você treina também, você já lutou, a gente estava falando aqui. E, pô, acho que isso faz uma diferença até para o bem-estar, para a saúde de todo mundo, né? Exatamente. A Decathlon é uma mag store, uma mag store do esporte, né? É multinacional francesa. E aí, a gente precisa promover também o esporte. Então, faz parte da nossa metodologia, a gente respira esporte, os funcionários fazem esporte, cada um tem o seu esporte específico, então faz sua modalidade específica, então isso faz parte, faz parte da gente. Ah, legal. E como que vai funcionar isso daí? Por exemplo, como a gente falou, que é as aulas para os funcionários, aí essa aula aberta que vai ter com o pessoal do Cristiano, vai ser o pessoal da equipe dele ou você pretende abrir um pouquinho mais? A ideia, na verdade, é que a gente não só traga da equipe do Cristiano, mas que, por ser um evento nacional e ser Decathlon, a gente não tem muito uma equipe, né? Então, é aberto para o público, a gente divulga um mês antes o evento, para que todos possam se inscrever gratuitamente para poder participar do evento e ir junto aí com a equipe do Cristiano, de prática, para poder fazer. Ah, vamos ver se, de repente, no próximo, eu ponho o kimoninho aqui, usando a marca. A gente falou da marca, falou da linha e não falou o nome. É, é o Tioque, é o Tioque. Eu falei algumas vezes aí antes. Olha, eu viajando. Cara, a gente está gravando de manhã. O costume é sempre a gente estar cobrindo evento à noite, né? De manhã, acho que o cérebro não está funcionando muito bem ainda, não. É, a marca da Ochoque aí, ela vem forte, ela está crescendo a cada ano que passa. Então, a linha, naturalmente, vem crescendo também. Então, a gente está bem completo com relação à marca de luta, com certeza. Ah, show de bola, então. Então, galera, é isso aí. Decathlon, pô, eu sempre fui fã da loja. Loja que você pega... Meu, tem de tudo que for que você pensar para o esporte tem, é muito bom. Não é porque eu estou aqui puxando o saco, não, mas é a verdade, né, Hugo? Bom, eu falei que a gente estava na Decathlon Morumbi, mas para quem não conhece, passa o endereço aí para a galera. Olha, a Decathlon Morumbi é bem conhecida, fica aqui na região do Real Parque, na Avenida Duquesa de Goiás 381. É uma das pioneiras aí da Decathlon no Brasil, tá? Demorou. É que eu sou da Zona Norte, eu só conheço a Dular Center, que é do lado de casa ali, é pertinho. Então é isso, galera, vamos conferir umas imagens ali do treinão, aí a gente fala com o Cristiano para finalizar. Música 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 Se inscreva no canal Bom, estamos aqui com o nosso parceiro Cristiano Santos Que antes de falar de alguma coisa aqui do treino, da Decathlon A gente não pode deixar de falar que você formou, recém formou sua equipe agora Agora é um cara independente, né? É verdade, estou muito contente com isso 17 anos aí na luta E comecei na Macapo, com o Carlos Cunha A gente pegou um rumo, cada um professor se formou faixa preta A gente pegou um rumo E depois fui para Barbosa, treinando na Barbosa, desculpa o pessoal lá E hoje eu tive a oportunidade de estar fechando, né? Minha equipe hoje sozinha, trabalhando sozinha, caminhando com as próprias pernas Isso é muito bom, isso é mais uma etapa na minha vida, né? Graças a Deus E tem um mês que eu fiz isso na federação Então estamos fechando uma equipe nova, formando uma equipe nova Estou abrindo um espaço na Avenida Guarapiranga Próximo ao supermercado Ricoy Onde vou estar dando aula dia de terça, quinta e sábado Aqui na Decathlon é uma parceria É isso daí, peraí, peraí Primeiro que você falou, um mês de equipe E já fechou uma parceria muito legal Pô, você está em uma das principais lojas de esporte do mundo até E os caras abriram espaço para você trazer o seu jiu-jitsu para cá Isso é muito legal É verdade, né? Eu só tenho a agradecer ao pessoal da Decato O Neilo, o Hugo, meu parceiro Felipe Que é um dos que vai ser meu aluno aqui dentro da Decato Onde vou estar dando aula, ministrando aulas aqui no meio da semana Para o pessoal E fechando essa parceria sempre Isso aí para mim, igual você falou A Decato hoje é uma das lojas de esporte Grande em São Paulo e em alguns estados, né? Com várias modalidades esportivas Então está dando essa força para a gente da luta E a gente só tem a agregar isso aí e todo mundo ganhar, né? Eu acho que é uma coisa que isso daí mostra O quanto a arte marcial tem crescido, né? Acho que não só a arte marcial, mas em especial o jiu-jitsu Porque, pô, uma loja dessa, que é mundial, né? Nem brasileiro, é mundial E abrindo esse espaço para o jiu-jitsu Eu acho que isso daí só mostra o quanto o nosso esporte é valioso, né? E, pô, mais uma vez, sucesso aqui também, né? Que isso daqui seja muito próspero É, aqui é o terceiro evento que eu faço aqui junto com a Decato, né? Hoje a gente foi designado aqui para estar falando do produto da Decato Que é o kimono, os produtos do pessoal que está de parabéns aí O Hugo falou que hoje é o lançamento nacional do produto Pô, cara, olha a qualidade do kimono Olha a resguard O short você não precisa mostrar, não Porque não precisa tirar a calça, não Material de primeira linha, primeira qualidade E a gente aproveitou o lançamento do kimono, do material deles E a gente veio fazer um semináriozinho básico Aqui para o pessoal iniciante e intermediário, né? E a gente hoje, graças a Deus, deu tudo certo Correria para lá, para cá Mas deu tudo certo, tá, Marquinho? E a galera está aí em peso, né? A gente fez uma aulinha básica E é isso aí, velho Agora é tocar o barco E pedir a Deus que Que dê direção Que acho que sem o comando de Deus Sem a presença de Deus Nada vai para frente Você pode ter certeza Amém Amém Com certeza nada vai para frente mesmo E falando em ir para frente Vamos correr, né? Vamos embora Porque a galera está te esperando ali Queria agradecer, Marquinho, a presença Marquinho, mais uma vez Sempre aí, pioneiro nos eventos de luta Cara, parceiraço Quem precisar de mim, Marquinho Estou aí com você É recíproco, né? E que seja a primeira de muitos aqui na Decathlon E seja onde for Pode contar com a gente também, Cris Parabéns de novo Galera, mais um para a conta Siga nossas redes sociais Se inscreva no nosso canal Os... 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 Os...